Necessidades do Novo Nascimento Fui excluído de minha igreja E agora? Esse é o quinto vídeo da série do Novo Nascimento Se você perdeu algum, é só você clicar no card aqui em cima Que vai aparecer a lista completa pra você ver É muito importante que você veja todos os vídeos Pra você ter uma compreensão melhor a respeito do Novo Nascimento A respeito desse assunto Eu sou Fabrício Mendes Fica comigo até o final Pois esse é o vídeo que vai mudar a sua vida Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo Já vai logo deixando o seu gostei Aquele joinha maroto, tá? Clica aí embaixo E se você é novo aqui, se inscreve, desce um pouquinho aí Tem um botão inscrever-se Vai lá, clica em cima dele A disciplina eclesiástica, ela é um assunto tão complicado Que precisa de grande sabedoria para aplicá-la E até mesmo para falar e até mesmo para falar sobre ela Nessas questões bíblicas Não existe opiniões, não existe opiniões ou crença a respeito de alguma coisa Ou crenças moralista Existe a palavra É sempre bom analisar com calma e sobre a luz do Evangelho O que estamos lendo e extraindo da Sagrada Escritura Pois Deus, a essa altura do campeonato, meu compadre Não vai revelar uma Bíblia diferente para você ou para mim É sempre bom lembrar que quem é nascido de novo Ele não vive na prática do pecado O pecado, para quem é nascido de novo Ele é um acidente Lembra que eu disse isso já no primeiro vídeo? O pecado nos afasta de Deus Pois o salário do pecado é a morte Mas o arrependimento genuíno, ele nos aproxima de Deus E mesmo que eu seja um reincidente Eu tenho meu perdão garantido Se houver arrependimento verdadeiro Mas há consequência Todo pecado que cometemos, há uma consequência Se imaginarmos uma figura de uma cruz Nós veremos uma haste na horizontal E outra haste na vertical Simbolizando a comunhão com Deus E a comunhão com os homens Estar em comunhão com Deus E não estar em comunhão com os homens Essa comunhão, ela é falsa Ela não é uma comunhão verdadeira Porque temos que estar com Deus e com os homens A maioria dos cristãos Eles veem a igreja como um local Como um lugar para preencher as suas necessidades espirituais Mas a igreja, ela vai muito mais além que isso Nós somos um povo que temos autoridade E somos responsabilizados por isso Aí que entra a disciplina Desse modo, nós modelamos a autoridade cristã uns aos outros Se, por exemplo, eu sou beberrão, caloteiro Eu sou promíscuo, desordeiro, fofoqueiro Eu sou um glutão Eu vivo cheio de lacívia Eu sou madútero, bagunceiro Sabe, eu estou dizendo que o cristão pode proceder dessa forma A não ser que a igreja intervenha E diga para mim que eu não posso me comportar desse jeito Se a igreja ignora isso Se a igreja ignorar isso As pessoas pensarão que esse é um comportamento cristão aceitável Se nós somos embaixadores de Cristo Quem vai puxar nossos credenciais Quando nós trouxermos vergonha ao corpo de Cristo, ao reino Quem? Quem? Tchan, 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 tchan A sua igreja local É aí que entra a exclusão A exclusão, ela é necessária ao reincidente Ao pecado repetitivo Pois o pecador precisa de um tempo para refletir sobre o seu pecado E a exclusão, ela deve ser Somente deve ser aplicada Quando todas as tentativas de ajuda falharem Porque a exclusão, ela é um ato cirúrgico Com grandes prejuízos Tanto a igreja e quanto ao membro excluído Se você foi excluído da sua igreja E você já é nascido de novo O Espírito Santo irá conduzi-lo E vai conscientizar do seu erro E levá-lo ao arrependimento genuíno E você, depois disso, deve correr aos pés de Cristo Pedir perdão E ir até a sua igreja e retornar à comunhão com os santos Agora é sempre bom ressaltar que muitas exclusões Elas são motivadas por fatores Por fator egoísta e vingança pessoal do líder Ou porque você quebrou o acordo estatutário de nome nacional Exclui o cara porque foi no show do Luan Santana Mas o glutão está pregando no domingo à noite O avarento é ele quem recolhe os dismos e a oferta O caloteiro está lá na porta recebendo as pessoas E o adúltero está lá na escola bíblica ensinando os casais Dando aula para casais Velho, se essa é a sua realidade, cumpade Essa igreja te fez um favor de tirar você desse antro de perdição Agora do outro lado, para quem é nascido de novo Ele faz como filho pródigo Volta correndo para a comunhão dos irmãos Ele já não se importa o que vão pensar dele O que vão dizer, o que vão falar Mas se você não é nascido de novo O pecado faz parte de sua rotina Aí para você, tanto faz como fez Está excluído, não está excluído Comunhão ou fora da comunhão Porque você não é nascido de novo Arrependa-se Volte à comunhão da sua igreja Não fique aí parado Ficou com alguma dúvida? Me escreve Meus contatos estão aí embaixo Fique com Deus E até a próxima Querendo Deus E até a próxima